Oi, pessoal! E vamos para o giro de notícias da semana. Segurança cibernética é o tema da 18ª edição do Circuito Técnico, que acontece nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 14 horas. O evento será transmitido ao vivo pela plataforma Zoom e pelo canal do CFC no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no site do CFC. No dia 9, o CFC aderiu à Rede Governança Brasil. O convite foi feito pelo ministro do TCU, Augusto Nardes. A ideia do ministro é aproveitar a capilaridade dos sistemas CFC-CRCs, das delegacias e dos profissionais para disseminar as boas práticas de governança na administração pública. E ainda na semana passada foi publicado o resultado da 2ª edição do Exame de Exficiência. O resultado está disponível no site do CFC. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!